Tua bunda pra falar dos homens Fica ali do lado, cara Praia de ser fresco, essa viadagem aí, porra E fica mais longe também, fica mais longe também Que nós inimigos Não tanto, né, porra, como é que eu vou enquadrar? Eita Salve, salve, galera, beleza do vídeo de hoje? É... Tô aqui com uma ideia tanto quanto diferente, entendeu? O que vai ser o seguinte Eu vou tentar cumprir contrato aqui Enquanto, ó, eu tô de hit E o Vinicin tá de... tá de trids E a ideia é, eu vou tentar cumprir contrato Enquanto esse mendigo chinelo aí tenta me avacalhar Ah, vai cagar Não, mendigo por causa da roupa, ninguém manda tu botar essa roupa aí, porra E aí é o seguinte, mano, como é nosso inimigo e a gente RPG, né? Começar bem aqui Ó o mendigo aí Ó, carai Foi, é só pra começar bem E agora, mano, ó, vou pegar o primeiro contratinho aqui, ó Que você tem aqui, ó, Malone WTS Tá valendo 100 mil a cabeça dele Vou nele mesmo E aí é o seguinte Tu tem pra... tu tem que procurar, né? Tem É só mim, mano Só não vale sniper No caso, HS de sniper E bazooka O resto, tudo tu pode utilizar DB E não seria ideal que tu usasse o infernos Porque é muito roubado Eu não tenho infernos Independente, mano Independente o caralho Me contrata logo a... Nossa, ele desviou, mano Esquivo, esquivo Leo tu derecho No tenés Sou mujer Veo los míos Peor Sou negro Me desaparezco Muito fácil, muito fácil Vai pro próximo Vai pro próximo Vai pro próximo Meu Deus Como é que o cara desse vai me avacalhar Se ele mesmo se avacalha, mano? Pô Pô, no Arzoni Ele não tem carro não, zé Caralho Vou pegar esse daqui Que tá mais perto aqui, ó Ai, ai Tentou meu tiro já Agora fica aí sem veículo Enquanto eu tô com o meu automóvel Aqui, tranquilão Tem que cumprir o contrato Nesse cara aqui, ó Snop Vamos ver se não vai conseguir Snop Pelo amor de Deus, cara Colabora Nossa, o cara tá de viatura Nossa, o cara tá numa ronda completa, mano Puta que pariu Como é que eu cumpri essa porra aqui? Mano, isso daqui Tu nem precisa avacalhar, tá ligado? Quatro copes Eu já vou ser preso Já tu vai precisar me soltar Nem me mata Nem pega estrela Capotei eles Não, não capotei Opo, ele descapotou Oi Nossa senhora Pera aí, pera aí Pera aí Pera aí que eu preciso ver Quem é que é o meu contrato Nossa, logo que desceu Aí a gente Foi, 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 foi Só vou assistir, só vou assistir Corre, corre, mano Corre, mano Corre essa porra aí, mano Caralho Meu Deus, mano Não tá vendo que tem copo Ele vai ser preso, cara Vai atrapalhar o bagulho Calma aí, vai atrapalhar o andamento Só, só a cabeceira Tá na cabeceira, caralho E tá aqui os copes ainda Eles nem vieram estrear de mim, qual foi? Será que eles ficaram com medo mesmo? Ficaram, porra Pelo que nem a gente não tava, mano Não ia poder fazer nada Tô só a gente contra três ainda que sobrou Nossa, outro copo, mano Tomando Vou fuder aqui minha vida Caralho Vou a pé Meu Deus É, se eu não me engano Chita pra caralho É, nossa Nem tem como, mano Olha isso Agora vou ser o melhor inimigo do mundo E soltar o vagabundo Vagabundo Eu queria mudar Mundo me sem não ser assim Fazer a correria Os curnavinha atrás de mim Aprendi a ser esperta Aprendi a me ter pi... Não, pera Isso Oxi Nem foi esse doente que matou Tá me chamando de ex, essa porra Puxa aí, velho Amanhã, cara Tô escolhendo um contrato Que não tá nessa porra Desse... Evento Caralho, capita O cara que me chamou de ex Do nada No SMS Literalmente Do nada Caralho Mobile fudido Nossa Seis na arena Puta que pariu Nem vai precisar me avacalhar agora Agora eu morri pro meu contrato Graças a Deus Saí dessa carnicia aqui Caralho Filha da puta, mano Caralho Eu fiz uma estratégia de milhão aqui E não vi nem você saindo E se para que tu ficou do outro lado Que eu saí por trás, hein Não, é Eu subi em cima daquela casa A gente tem a escadaria ali Nossa senhora O moleque cagado Nossa, tá na maior paz É que eu tô passeando, mano Parece que não tem ninguém me seguindo É porque no momento não tem não Dá uma capotada ali de leve Esse cara tá, mano Em cima do prédio Que isso Já tá aqui Mendigo fraco do caralho Que foda Tu queria tacar a granada direto aqui em cima Eu tacava Eu também Mas mendigo parece que tem Se bem que uma granada é pesadinha Nossa, safado Capita Meu pau não tô teta Que teta, mano Quem tem teta é duro Confuso Deixa eu umas tetinha aqui Acidente aqui Acidente aqui, mano Pô, não dá dano nem pra eu te avacalhar direito Aí não é um problema, meu Ah, não Menor tá de ESC Ah, aliás Não tem muito o que fazer, né Só ver se o carro que anda Quebra nada Nem quebrou Agora quebrou Mas não, repara Não dá ruim Eu volto e já cumpro meu contrato Já Eu cumpri seu Novo contrato disponível Na 3rd tem, hein? Deixa eu ver Tem pra caralho 14 Porra Então a gente tem que inverter os papéis Laptop Deixa eu ver um aqui O cara acabou de passar por mim De bicicleta Já pode vir, já É, é, quase Deu um tiro de mãe Que isso, cara Quer dizer, eu tiro Eu dei Por que ele não caiu? Por que ele bateu nele, carniça? No I, eu tô Vacalha, né Tu, não Ah Tá no cu Ah Por que você Não esperava Carniça Pior que o cara sabe Que eu tô de De contrato nele Ah, porra Cumpri Acabou a bala Cumpri Cumpri Acabou a bala Acabou Tempo, tempo Ai Não tem nem graça desse jeito Ah, só porque eu tava na baixada ali Se não tivesse na baixada Eu não acertava nada Deixa eu escolher meu contrato aqui Bem tranquilo, né Porque agora eu estou muito tranquilo Olha como eu estou tranquilo Lá é ele Eu vi só a faísca do carro batendo ali Já corri já Olha lá o nick do cara Dá uns vacilo Ah não Dá uns vacile Ah, mesma coisa Dá uns vacilo Comprei a padaria aqui De leves Oxi Foi buscar pão, é, porra? Não Fui buscar a padaria Não, vou ter que pegar Esse caminho aqui Ô, carniça Nossa Lá ele Pô, cadê esse cara, mano? Nossa Ainda botando um portão Mas é Uma filha da putagem Sem fim, né, cara? Onde os caras Botam um portão, mano? Põe um portão no cu Pra parar de você vir Ai, é sacanagem, pô Ai, já deu Ô, ô, parou, parou Perdeu, perdeu, perdeu Aceita que tu perdeu, pô Calma aí, mano Não vou te matar Pra eu não voltar lá Na puta que pariu Só preciso puxar meu carro Ai, agora o cara Teleportou esse filho da puta Ai, agora eu tenho que esperar Caralho do cordão Eu também Ô, esse cara tá de sacanagem Tá teleportando esse filho de uma puta Bazuca, se não for de bazuca Nem dá, mano Dá, bazuca também não vai aguentar nada Eu vou liberar a bazuca, foda-se Ai, Gigi, então Gigi, então Eu quero ver se tu puxa Tras Um K600 bala de bazuca E tu toma só um Só um sambulgaço E tu ganha Caralho, apertei Ah, o cara tá dentro da HQ, mano Tomando o cu Invadir essa porra aqui As coisas vão ficar um pouco diferentes Ah, é nada O pior é que eu também Vou ter que usar a bazuca aqui, meu irmão Ah, esse cara não vai ficar de viadagem não, né Ele vai Entrando e saindo da HQ Uma puta Bem Nick de doente mesmo, né, cara Caralho, mané Caralho Nossa, safado Como eu não imaginei, mano Que com Nick de doente desse não seria doente, mano Ah, agora tem um Zepiel Que com o nome completo Que com o nome completo No certo graça Ah lá, ah lá Que filha da puta, mano Ele viu que ia morrer Ia mamar Que tu Aí, desceu pra baixo Não, desceu pra baixo Ah não Ele tá fudido Toma, filho de uma Porra, na moral Vai ser fresco assim na casa do cara Vai ficar só de jetpackzinho agora, né Ah, o jetpack tá diferentasso Então alguém tá pegando 160 por hora É, o jetpack do alabanço Caralho Ele fez os upgrades mesmo Ah, foi por pouco Nossa Que caralho, mano Tem quatro aviões enfileirados aqui Que porra é essa? Ah não A câmera foi pro outro lado Ah, a câmera foi pro outro lado, mano Ai, calica Parece que eu não conheço mais o mapa De essa porra Ih, mano É uma roda de 30 Ah tá, eu sou 30 Cuidado Ah, certeza que eu vou tomar certo Eles passaram por mim Eles vão passar por tu Nossa Tem que mandar É os postes Para de me puxar Cara, cara Acerta que perdeu Acerta que perdeu Meu Deus, mano Estourou o carro Caralho, mano Onde é que ele vai nascer? Nossa Lá na puta que pariu Cadê tu? Ai Descaçado, cara Ai, finalmente Já era a hora Já era a hora Pelo menos Oh, tô mal no cu Há 20 segundos Mas olha como eu tô tranquilo aqui, ó Um segundo Aí Tô tranquilo ainda Nada da minha bala Nada da minha bala Ah, talvez apare um pouquinho assim Agora tem recadinho de entra e sai Sim Nossa Tá virando um RP aos poucos Tudo, tudo aparece Agora quando tá pro inventário aparece Ah, tá ou abre o inventário E aparece em cima da cabeça Você tá mexendo no inventário Mas isso daí porque tiraram a animação Então, mas E a questão da hora neutra De entrar e sair É porque É porque é RP, mano Tinha que ter um Porque o Android é cego, tá ligado? Meu Deus Tu viu? Eu vi É uma cara dando fuga agora Tomando Ih É ruim, é ruim É braço Só que o carro dele tá blindado ainda O carro tá blindado Nossa, nem tá lagado, homem Imagine Lapada do caralho Nossa senhora Pera aí, mano Caralho, o cara quitou Foda-se É isso Antes de RPG Bonito Se tiver algum de Zybiel com 2L Ok É ok Então a cadeia vai ser ok também Eeeh Calma aí, caralho Tava pegando o contrato, mano Tô nem em paz Pra Porra Você acha que é o quê? Vou ficar Vacalhar e ficar dando tempinho Pra você Ah, vai Tá mano Tu tá sendo um carente Da minha live Tô dando cosplay Cosplay de carente Sou carente Mas Amado Como é ser um carente? Cara, vou falar pra você É uma sensação única, tá ligado Inexplicável Apenas única O que que tu sente quando avacalha o Bikudim? Cara, é uma emoção Tão grande, tão Uma sensação tão maravilhosa, tá ligado Melhor coisa que existe Melhor que Go Mané, também vai de prisão Foda-se Oi Eu também vou de prisão, mano Vai que eu mato Esse cara já Caralho, já saiu Já? Tá maluco? Não vou perder tempo não Qual que é o O dolar Tá rindo do que, ô Otário? Desce dessa carniça Cumpri, 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 cumpri Ah não, tu devia ter me matado Eu inútil Caralho, deixou o cobre me matar Inútil Não, pior que não É porque você foi pra detrás da pilastra lá Caralho Mas foda-se também O vídeo vai ficando por aqui Porque senão eu vou Tomando culpa de estar ele É nóis Muito obrigado a todo mundo que assistiu Até agora Que eu tenho certeza que você assistiu Até o final Caralho, já saiu Tô assistindo até o final, né É isso, mano Tamo junto Valeu e Até o próximo vídeo Otário Meu Deus, eu acabei de sair da cadeia, mano Que porra é essa? Tô focando sim, eu claro Carente Eu acabei de ser solto Carniça Carniça Beleza, não espera Não dá voz de procurada, né Pra quê? Filho do Mapu Bem-vindo ao servidor 1